Música Estamos de volta agora para destacar o nosso momento literário do programa e a sugestão hoje é um livro muito bacana, coloca aí na tela pra gente Gilson Guga, um brasileiro, a biografia aí do maior tenista da história do tênis brasileiro ele conta aí um pouco da vida, as histórias que ele viveu no tênis é sensacional o livro, vale a pena você conferir este grande ídolo do esporte blumenauense aliás, também blumenauense, por que não, né? Esporte catarinense e brasileiro, né, o Minosun? É, porque ele andou treinando no começo no Bela Vista por muito tempo, né? Então tem uma relação com a cidade Bom, mas nós vamos agora então destacar como foram as competições das equipes blumenauenses nesta semana e começamos com a equipe de Karatê da Associação Blumenau e Piranga que no final de semana conquistou 19 medalhas no Campeonato Brasileiro de Seleções disputados em Belo Horizonte a equipe do Vasto Ver também esteve presente e também conquistou títulos das 19 medalhas foram 5 de ouro já o handebol feminino de Blumenau foi a Cascavel do Paraná e foi derrotado pela equipe da casa por 30 a 24 as blumenauenses voltam à quadra nesta quinta-feira para enfrentar o Pinheiros de São Paulo a partida começa às 7 horas da noite no ginásio do SESI em Blumenau mas agora vamos falar de basquetebol feminino Blumenau conquistou no final de semana o bicampeonato estadual e a equipe de João de Almeida Camargo Neto está na melhor temporada é verdade isso Camargo? foi a melhor temporada dos últimos anos ou você acha que manteve a média? mas pronto, foi quarta na liga, campeão dos jogos abertos e bicampeão estadual nós fizemos uma campanha semelhante em 2017 e nós reformulamos a equipe após uma derrota no estadual para Chapecão em 2016 reformulamos várias coisas dentre elas dar uma renovada na equipe remoçar a equipe com alguns pilares que nós julgávamos que eram importantes como Mariana, Karina, Fernanda Bibiano que são umas jogadoras mais experientes e com muitas meninas novas que nós queríamos oportunizar espaço para elas no cenário nacional então fizemos uma boa campanha na Liga Nacional no passado e esse ano viemos também com o mesmo propósito e conseguimos o quarto lugar na Liga Nacional um título inédito para Santa Catarina para nós até em função do nosso orçamento que o nosso orçamento de nove equipes da Liga o nosso era o oitavo orçamento então nós ficamos muito contentes e conseguimos dar sequência no trabalho depois quando acaba a Liga Nacional a equipe ela sofre uma... ela é remontada ou seja, algumas atletas também que a gente não consegue bancar porque o investimento diminui e volta para o patamar a nível estadual nós conseguimos manter essa hegemonia e para nós foi muito importante implantamos um novo sistema de jogo esse ano um sistema mais atualizado onde a gente busca também que as atletas consigam demonstrar toda essa qualidade dentro do sistema que o Santana Spurs usa hoje em dia enfim, várias ações que nós tomamos para que a equipe possa sempre estar se remodelando sempre se motivando e eu procuro falar isso, passou o campeonato, ganhamos, beleza agora já temos um novo desafio para frente eu acho que isso que nos motiva sempre buscar novos horizontes, novos desafios, novas conquistas sempre estar se reinventando porque chegar e ficar em primeiro lugar pode acontecer mas você se manter ali em cima entre os primeiros é mais difícil e o próximo desafio então, qual será? o nosso próximo desafio que é muito importante é conseguir viabilizar a nossa participação na Liga Nacional de 2019 que houve uma mudança bem grande no sistema a equipe, a Liga Nacional contará com 10 equipes ao princípio, pode chegar um pouco mais começará no dia 10 de março e vai até dia 2 de setembro ela vai pegar uma janela, ela sempre foi feita em dezembro até março, abril esse ano acabou em maio, agora ela vai de março a setembro porque os dirigentes da LBF entenderam que existe uma janela, um gap ali, um espaço para ser utilizado porque acaba a NBB em maio, acaba a NBA em maio e o basquetebol que fica, só fica o feminino a nível nacional então, é um espaço que pode oportunizar para patrocinadores para quem quer botar sua marca e aí fica o futebol que fica o ano todo no Brasil então, a gente vai competir em termos de basquetebol não haverá nenhuma competição em atividade após maio Camargo, desse atual elenco que teve participação na Liga que conquistou os Jogos Abertos, agora o bicampeonato estadual um elenco montado com alguns jogadores remanescentes já se aproveita faz tempo atletas da base chegaram algumas atletas como Yasmin e outras que vieram de fora desse conjunto vencedor, o que se aproveita para 2019? há uma reciclagem no elenco? como é que funciona a permanência ou a dispensa? é, sempre a gente procura fazer uma análise bem detalhada bem criteriosa, mas como eu falei todas as vezes que nós estamos na frente do comando mesmo vencendo e ganhando, a gente tem remodelada a equipe essa é uma maneira que eu enxergo de dar sempre dando oportunidade para outras jogadoras vou dar exemplo da Yasmin em São Paulo ela estava sem oportunidade e nós trouxemos ela para cá uma excelente atleta, uma excelente pessoa se dedica e ela foi destaque em duas competições aqui no estado uma coisa que ela não estava conseguindo em São Paulo então o Blumenau serve hoje também como uma janela de oportunidade para vários atletas que não tem espaço que vai jogar em São Paulo numa equipe 5 8 minutos, aqui está jogando 20, 25 então isso para menina que está com 20, 22 anos, 23 anos é uma oportunidade para mostrar o basquetebol dela e isso acontece em Blumenau nós temos as imagens que o Gilson vai mostrar para a gente as fotos que você nos enviou aí da conquista no último sábado do Bic Campeonato Estadual está a Júlia, daqui de Blumenau e o professor Camargo enfim Camargo, o nível do basquetebol feminino melhorou em Santa Catarina que há uns 2, 4 anos atrás a gente teve um problema muito sério de renovação do basquetebol feminino esse nível está subindo aos poucos? esse ano nós tivemos 10 equipes no Campeonato Estadual assim, equipes que investem no adulto diretamente eu posso dizer que somos nós e Chapecó mas tem equipes que estão ano a ano se aproximando investindo um pouco mais Joinville, Itajaí, Florianópolis então a gente acredita que no médio prazo essas 4 equipes vão subir para ficar junto com esse grupo que hoje está sem desmerecer ninguém, óbvio mas pelo investimento estamos nós e Chapecó acredito que evoluiu bastante dos 4 anos para cá bastante mesmo e não só no adulto hoje eu te digo de certeza Santa Catarina é referência no basquetebol masculino e feminino no Brasil daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais de basquete mas nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o nosso esporte Música Música